Eu não sou essa pessoa. Não, mas não. Deniziane chora, a pessoa desmorona ali, gente, no papo com o eliminado, gente. E é acudida ali pela apresentadora. Vamos conferir. Uma polêmica chegando do BBB, pessoal. Mas antes, eu peço um favor a vocês que são novos aqui. Se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like. Vamos agora para o vídeo. Após um paredão surpresa aí, gente. Ninguém imaginava, né, pessoal, que a Fernanda ficasse neste paredão. Ficasse na casa, gente. Ninguém esperava por esse resultado. Então, devido à eliminação aí, pessoal, de Deniziane, ela foi para o bate-papo, pessoal, ali com a apresentadora. E chorou bastante. Muitas pessoas estão comentando, gente, que ela terminou ali com o Alegreti. E por conta disso, ela acha que foi eliminada por causa disso. Por causa da barba, gente, ali do Alegreti. E por conta disso, gente, ela falou assim. Eu não fiz. Eu não terminei com ele por causa da barba. E chorou bastante. Foi acudida, gente, porque a apresentadora, né, pessoal, a Thaís Versal, não gostou muito, né, daquele chororô que ela fez todo. E foi ali fazer, né, bichão, fazer uma humildade, abraçar ela, consolar ela, gente. Porque ela imaginava, mesmo, que foi eliminada por conta da barba do Alegreti. E vocês, pessoal, será que foi realmente isso? Muitas pessoas estão comentando, né, gente. A eliminação foi por causa da briga que ela teve com o Limão, lá. Do Limão, na verdade, do Davi. E também, né, gente, por causa do término do namoro com a Alegreti. Muitas pessoas não gostaram disto. E a votação foi bastante acirrada, né, pessoal, ali. Muitos famosos e até mesmo, né, gente, no finalzinho ali do dia, ali, uma das favoritas do Real, que levantou um mutirão, né, gente. Ali a Isabelle, o ADM da Isabelle, levantou um mutirão para eliminar, né, Denise e Anne. E por conta de tudo isso, né, a pessoa teve uma virada de chave. E por conta disso, né, gente, ninguém imaginava que esse paredão fosse a eliminação aí da Denise e Anne, gente. Ela chorou bastante nessa entrevista que teve, pessoal. E vocês, será que agora, gente, vai melhorar esse jogo? Será que agora vai esquentar um pouco mais? Porque em pró do entretenimento, a Fernanda ficou. E queremos que ela vá para cima, né, a pessoa não fique só naquele quarto, trancada, faça alguma coisa, né, gente, agir mais e interagir com o jogo. Mas e vocês? Pelo gostar do resultado, sim ou não, deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês. Fico por aqui, pessoal. Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.